O plenário contou com a presença de familiares e amigos de Ricardo dos Santos, além de representantes do surf de todo o estado. A homenagem foi proposta pelo deputado João Amin do PP e aprovado por unanimidade pelos demais parlamentares. Ricardinho, nascido e criado na paradisíaca Praia da Guarda do Imbaú, em Palhoça, recebeu dois tiros nas costas em 19 de janeiro de 2015. O surfista não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Ele foi um dos surfistas brasileiros mais respeitados na cena internacional do esporte, tendo vencido o Wave of the Winter, onda de inverno de 2013, um dos mais cobiçados e prestigiados prêmios do surf mundial. Além disso, também se tornou o único brasileiro bicampeão da etapa do circuito mundial realizado no Tahiti, numa das ondas mais temidas do mundo do surf. A gente modificou a data do surf e do surfista catarinense para o dia 23 de maio para homenagear os surfistas, os amantes dessa modalidade e o Ricardinho dos Santos, que nos deixou, infelizmente, há dois anos atrás. Mas esse é um momento da gente comemorar a vida, a energia, a prática saudável do esporte, o contato com a natureza. É por isso que hoje a gente está aqui na Assembleia. Foi uma noite de muita emoção no parlamento. O presidente da Associação de Surf e Preservação da Guarda do Imbaú, Nodin Silveira, falou sobre a importante homenagem feita ao amigo Ricardinho. Foi uma grande perda, né, para a gente lá, a gente está de luta até hoje, a emoção falar dele, porque além de ser um atleta, era nosso amigo, era da família. É uma coisa que está bem marcada ainda na Guarda do Imbaú. A sessão especial contou com uma série de homenagens. Foi o caso da mãe do surfista Ricardinho dos Santos. Luciane Dalcema dos Santos destacou a data em que o filho completaria 27 anos. Hoje é o aniversário dele e deram esse dia de hoje como dia do surfista em homenagem a ele. Então, por um lado, é uma grande alegria, é um grande orgulho. Obrigado.